Olá pessoal, meu nome é Cauê Alberto, esse é mais um vídeo do MedZD, é um vídeo relacionado ao trauma torácico, continuando então no bloco de cirurgia, o tema de hoje é hemotórax maciço. Vamos lá, é um tema bastante importante, um tema que vem sendo cobrado nas provas do Revalida, temos duas questões aí para a gente comentar sobre hemotórax maciço. Qual a definição? O hemotórax maciço resulta do rápido acúmulo de 1500ml de sangue ou de um terço ou mais o volume de sangue do doente na cavidade torácica. Qual a causa mais comum? A causa mais comum são ferimentos penetrantes que dilaceram os vasos sistêmicos ou ilanes, contudo pode também ser resultado de um trauma contuso. Qual a diferença entre o hemotórax hipertensivo e o hemotórax maciço? Vamos lá, isso é bastante importante que ajuda a gente a resolver algumas questões. O hemotórax maciço, desculpa, o hemotórax hipertensivo na auscuta. Na auscuta a gente tem uma diminuição do murmúrio vesicular e no caso do hemotórax maciço também temos uma diminuição do murmúrio vesicular, então por aí a gente não consegue diferenciar. No caso da percussão, na percussão a gente tem o hipertimpanismo do hemotórax e no hemotórax a gente tem uma macicência, a percussão. Isso é muito importante, é um dado aí que é muito importante a gente saber, que ajuda bastante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. O raio-x. No raio-x, no pneumotórax a gente tem um desvio do mediastino e no hemotórax normalmente a gente não tem um desvio do mediastino, o que ocorre aí devido ao cúmulo de sangue na cavidade pleural, ocorre uma hiperexpansão do lado afetado. Quais os sinais e sintomas do hemotórax maciço? Vamos lá. Então, macicência da percussão, como nós vimos, diminuição do murmúrio vesicular na ausculta, hipoxia, instabilidade hemodinâmica pode ocorrer, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada pode ocorrer, hiperexpansão do lado afetado, ausência de movimento respiratório do lado afetado, hipovolemia devido à perda de sangue e jugulares colabadas. Vamos lá. Aqui é uma imagem bem bacaninha aí para a gente poder dar uma olhada no que nós já falamos. Então, aqui esse acúmulo de sangue aqui no espaço pleural. E aí o que acontece? Aí causa um pulmão, acaba parcialmente sendo colabado, o que pode causar aí uma série de sintomas também. Então, a gente tem aqui, normalmente, como vocês podem ver, não chega a causar um desvio do mediastino. O pulmão é colabado, o paciente vai ter uma série de sinais e aqui o acúmulo de sangue causando uma hiperexpansão aí da cavidade torácica do lado afetado. Aqui a gente consegue ver melhor, então vamos lá. A gente consegue ver aqui na radiografia a presença de líquido na cavidade pleural e o abalamento aqui do pulmão do lado afetado sem o desvio do mediastino. Isso é bem importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial, mas é um pouquinho difícil, né? Claro que, às vezes, a gente pode pensar em algumas outras patologias também. Vamos lá. Como tratar o hemotóricos maciços? O hemotóricos maciços é tratado por reposição do volume sanguíneo e descompressão da cavidade torácica realizada simultaneamente. Como que a gente faz, então, isso? Vamos lá. Após conseguir rápido acesso venoso, com catástrofe calibroso, inicia-se a infusão de cristalóide. A gente dá volume aí para o paciente não ter uma hipovolemia. E assim que possível, administra-se sangue tipo específico. O sangue removido através do dreno do tórax deve ser coletado em um dispositivo que permita autotransfusão. Então, a gente consegue fazer uma autotransfusão, que é o ideal no caso desses pacientes. Insere-se um único dreno no tórax, geralmente, ao nível do mamilo. Então, aproximadamente no quinto espaço intercostal. Anteriormente, a linha axilar média. No caso, é uma drenagem pleural no quinto espaço intercostal. A gente causa uma descompressão da cavidade torácica para diminuir o abalamento e para também diminuir essa hiperexpansão da cavidade torácica. E continua-se com a reposição volêmica rápida e à medida que se completa a descompressão da cavidade torácica. Se o volume drenado imediatamente for de aproximadamente 1.500 ml, é muito provável que seja necessária uma toracotomia de urgência para esse paciente. Então, é um volume muito alto. Normalmente, é feita a toracotomia aí para poder realmente abrir e ver de onde está saindo esse volume tão alto de sangue. Pode ser que seja um sangramento bem importante que realmente precisa ser contido o mais rápido possível. Quando fazer a exploração cirúrgica? Vamos lá. Então, tem algumas medidas que a gente tem que seguir aí. Uma conduta normativa, que no caso é a exploração cirúrgica deve ser considerada sempre que a drenagem iniciar for de 1.500 ml de sangue. Como eu já falei, é um volume muito alto, o que pode causar a morte do paciente se ele continuar sangrando. Então, tem que fazer a toracotomia de urgência para tentar conter esse sangramento. 2. Sempre que ocorrer drenagem de mais de 200 ml por hora, durante 2 a 4 horas, é a mesma coisa. Seguindo a mesma lógica aí, que o volume de perda de sangue está muito alto, então realmente tem que abrir para ver se consegue conter essa perda sanguínea. 3. Quando torna-se necessária a transfusão contínua de sangue? No caso, o paciente está perdendo volume, mesmo que não seja muito, mas está sendo necessária a transfusão sanguínea e isso é perigoso também. A gente não pode ficar transfundindo muito sangue para o paciente, que aí aumenta o risco de o paciente ter uma certa incompatibilidade sanguínea. A decisão final para realizar a toracotomia de urgência é o estado hemodinâmico do paciente. Então, isso daí vem como um adendo. Tem aí as condutas, tem as normas, mas realmente o estado hemodinâmico do paciente é o que prevalece. Vamos lá. Então, aqui temos duas questões da Invalida. Essa é a primeira questão. Um homem de 27 anos de idade, pedreiro, sofreu uma queda de andanha e me deu entrada na emergência em um hospital. Terciário em franca insuficiência respiratória. Olha lá. Franca insuficiência respiratória. As vias aéreas encontram-se pérvias e a ausculta foi constatada a abolição do murmúrio vesicular. Beleza. Até aqui a gente pode ficar em dúvida ainda. Mas aí tem aqui, ó. Maciceza-percussão. Tem que saber, pessoal. Isso daqui é automático. Abolição do murmúrio vesicular mais maciceza-percussão. Acabou. Hemotórix. Hemotórix. Agora a gente tem que ver se é um hemotórix maciço ou um hemotórix simples. Foi realizado de drenagem do hemotórix direito com saída de 1500 ml de sangue. Acabou também. Aqui a gente já faz diagnóstico de hemotórix maciço. No decurso do atendimento, observa-se que o débito do dreno era de 300 ml por hora. Além da reposição alvoonêmica, a conduta mais adequada para esse paciente nesse momento é. Então, ele tem um débito de dreno aí de 300 ml por hora. Sendo que já teve uma saída de 1500 ml de sangue. Então, esse paciente está correndo um risco bem alto de morte. Devido a perda sanguínea. Então, além da reposição alvoonêmica, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma intubação orotraqueal? Não. Uma radiografia de tórax? Não. Uma drenagem torácica com aspiração contínua? Não vai resolver. Uma toraacostomia secundária? Não. A gente vai fazer uma toraacostomia de urgência. É o que pode salvar realmente a vida do paciente. Quanto mais rápido fazer a toraacostomia aí e conseguir identificar onde está sendo o sangramento e parar esse sangramento é o que realmente vai ajudar. Então, é uma questão relativamente tranquila depois que a gente viu a teoria. Então, é muito importante manter sempre em mente isso daí porque a probabilidade de cair é muito grande. Vamos lá. A questão 2. Um homem com 28 anos de idade chega a serviço de urgência de um hospital de atenção secundária cerca de 30 minutos após colisão automobilística. Está confuso, queixando-se de muita falta de ar e dor no mitórax direito. Apresenta uma fratura fechada de tíbia direita, sem sangramento ativo. No exame físico mostra-se descorado. Frequência cardíaca 128. PA 90 por 60. Frequência respiratória 40. A escuta pulmonar revela murmúrio vesicular ausente à direita. Opa, deu um sinal aqui. A percussão mostra-se macices no hemotórax direito. Vamos lá. Murmúrio vesicular abulido, ausente, mais macices no hemotórax. Fechou. Já sabe que é um hemotórax. Oxímetro de pulso mostra a saturação de 92. O paciente apresenta várias escoriações pelo corpo. A conduta mais adequada para esse paciente após a ferição da permeabilidade das vias aéreas, estabilização da coluna cervical e oxigenoterapia suplementar é... Vamos lá. Então, a gente já sabe que o paciente tem um hemotórax. A gente pode ficar um pouquinho em dúvida se é um hemotórax maciço, um hemotórax simples. Mas ele tem uma saturação de 92, com uma saturação baixa. Ele tem várias escoriações pelo corpo. O que leva a gente imaginar que foi um acidente mais importante, mais grave. Vamos lá. No caso aqui, a conduta. Função pericárdica no espaço chifóide, não. Ele não tem um tamponamento cardíaco. Drenagem pleural no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, não. Ele não tem um hemotórax. Radiografia simples de tórax no leito para diagnóstico definitivo e posterior conduta, não. A gente tem que agir. Função torácica com cateter de grosso calibre no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, não. Esse paciente não tem um pneumotórax. Ele tem um hemotórax. Então, uma drenagem pleural no quinto espaço intercostal da linha axilar anterior com preparo de material para autotransfusão, perfeito. Foi exatamente o que a gente viu. Precisa fazer uma drenagem pleural, pode ser na linha próxima ao momilo ou, que é a mesma coisa no caso, no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. E aí, esse sangue é drenado para um local específico, no caso, um frasco. E esse frasco, com o sangue, pode ser reutilizado, esse sangue, para uma autotransfusão, que é o ideal nesses pacientes, nesse caso. Normalmente, esses pacientes perdem muito sangue, então, eles precisam de repor esse sangue e a autotransfusão é uma ótima alternativa para que eles não tenham risco de algum problema durante a transfusão sanguínea. Então, mais uma questão relacionada a hemotórax. Aqui, no caso, a gente tinha que fazer o diagnóstico diferencial entre um tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo. Uma questão, como eu falei para vocês, se a gente seguir aqui essa linha do murmúrio vesicular, da maciceza, percussão, bem tranquila, a gente consegue matar aí com uma certa facilidade. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, relacionado ao hemotórax maciço. Obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.